O presidente Jair Bolsonaro negou que vai aumentar os impostos das compras feitas fora do Brasil. A reportagem é de Paola Cuenca. O anúncio veio pelas redes sociais. O presidente da República escreveu Não assinarei nenhuma MP medida provisória para taxar compras por aplicativos como Shopee, AliExpress, Shine, etc. Como grande parte da mídia vem divulgando. Para possíveis irregularidades nesse serviço ou outros, a saída deve ser a fiscalização, não aumento de impostos. Apesar do presidente ter citado à imprensa, a possibilidade de uma medida provisória sobre o tema já havia sido levantada por membros do governo. No final de março, em um evento da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, o secretário especial da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, disse a empresários e parlamentares que a Receita estudava a elaboração de uma medida provisória que impedisse o comércio eletrônico estrangeiro, chamado pelo secretário de camelódromo digital, de vender mercadorias ao Brasil sem pagar os devidos impostos, como o imposto de importação, o ICMS ou até mesmo o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. A ideia era fazer uma comparação entre o fluxo financeiro das vendas e o valor declarado na importação das mercadorias. A desconfiança da Receita é de que empresas estrangeiras disfarçadas de pessoas físicas se aproveitam do fato de que compras de até 50 dólares não precisam pagar impostos para entrar no Brasil e burlam o sistema, além de mentir sobre o valor da mercadoria enviada para que ela não ultrapasse a marca de 50 dólares. Entidades que representam grandes varejistas do país, como o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, já levaram a preocupação ao governo. Na quarta-feira, durante um evento sobre as perspectivas econômicas do Brasil, o trader Rafael Ferri questionou o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o tema. A gente tem um problema muito sério, que tem um milhão de itens chegando do exterior todos os dias, sem pagar impostos. Inclusive, as meninas aqui que trabalham no TC, elas compram uns vestidos lindos por 10 dólares. 10 dólares. O mesmo vestido no Brasil custa 300 reais, ou 400 reais. Não é uma questão de aumentar imposto, é a questão de jogar o mesmo jogo. Ou todo mundo paga imposto, ou ninguém paga imposto. Se alguém não está pagando imposto, a gente vai acabar destruindo, 20 milhões de empresas destruindo a economia brasileira. O ministro admitiu a existência de um camelódromo digital, que cogitou a criação de um imposto digital para compras feitas em bitcoins. Nós queremos, pelo menos, que a regra do jogo seja igual para todo mundo. Não pode um cara que está fazendo claramente fraude, porque ele entra sem imposto, entra sem nada, e, inclusive, é uma fraude porque ele falsifica o valor do bem. Os abusos que sejam cometidos e as transações sejam feitas, seja bitcoin, isso, aquilo, aquilo, outro, vai aparecer o Digitex aí já, já, para equalizar o jogo. Com a negativa de Jair Bolsonaro, a estratégia terá de ser outra. De acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, cerca de 500 mil volumes de produtos importados entram no Brasil todos os dias. No entanto, por conta da falta de pessoal e de atualização tecnológica, somente 3% destas encomendas são devidamente inspecionadas. Os auditores da Receita estão atuando em operação padrão desde o final do ano passado. Uma das reivindicações da categoria mobilizada é a necessidade de realização de concursos públicos. E esse é um assunto para o nosso comentarista Roberto Mota. Roberto, muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, dessa edição de domingo. A pergunta que não quer calar. Se, por um lado, o Paulo Guedes, o ministro da Economia, fala uma coisa, o presidente já desconversa e fala que não vai ter taxação de impostos. Paulo Guedes usou o termo camelódromo virtual. Como que você encara essa possível taxação de impostos? A gente vive com tanto imposto, mais uma, e o presidente está querendo não cobrar isso agora do consumidor. Bem-vindo. Bom dia, Michael. Bom dia a toda a nossa audiência nessa manhã fria aqui no Rio de Janeiro. Embora esteja fazendo sol, está muito frio. Eu, como carioca, estou quase congelando aqui. É isso aí, Michael. Isso aí parece uma questão complicada. Na verdade, é uma questão muito simples. Eu tenho o maior respeito pelo ministro Paulo Guedes. Eu sou fã dele. Eu acho que ele está aí, provavelmente, no posto de melhor ministro da Economia, da Fazenda, do Planejamento, que esse país já tem. Mas, nesse caso, eu fico com o presidente. Ele está certo. Porque imposto, quanto menos, melhor. Essas compras por aplicativo, elas permitem ao brasileiro uma economia muito significativa. O comércio exterior é a maior fonte de riqueza de todos os países. E os consumidores brasileiros, todos nós sabemos, falamos sobre isso diariamente aqui, estão em situação difícil, saindo da pandemia, agora com essa inflação gerada pela guerra na Ucrânia. E nós vimos aí o representante, o trader, dando um exemplo. Veja só. A amiga dele compra um vestido por 10 dólares, que é o câmbio atual, está por volta de 50 reais. Ela importa e recebe um vestido lindo por 50 reais. E ele diz, esse vestido aqui no Brasil custa 300 reais. E qual é a solução que ele está propondo? Aumentar o custo da importação para que o vestido importado custe 300 reais. Ora, é óbvio que essa não é a solução, né? A solução deveria ser baratear o custo do vestido feito aqui no Brasil. Porque se você aumenta o custo da importação, você vai satisfazer o trader e a meia dúzia de amigos dele que produzem vestido. Agora, se você abaixa o custo do vestido feito no Brasil, você satisfaz toda a população brasileira. Então é isso. A solução não é aumentar o custo da importação, a solução é reduzir o custo dos produtos feitos aqui no Brasil. E você vê que é absurdo como é que esse pensamento de taxar, de colocar fiscal, desvia a finalidade das coisas, né? A matéria acabou sugerindo que talvez a solução passe pela realização de concursos públicos para a contratação de mais fiscais. Isso é um absurdo. A solução é baratear o custo das coisas feitas aqui no Brasil. Mota, a gente sabe que na regra até 50 dólares não tem taxação. Mas o que a gente vê nesse discurso do ministro Paulo Guedes é que nunca tem um alinhamento com o presidente da República. Igual você mesmo disse agora, você é a favor do presidente. O Paulo Guedes deu uma declaração falando, olha, tem alguma coisa errada, esse camelódromo virtual, parece que tem envolvimento com os bitcoins, a gente precisa olhar isso de perto. E o presidente deu a declaração dizendo, olha, eu não vou taxar mais nada com relação a essas empresas internacionais. Já tem muita taxa, já tem muito imposto para o brasileiro pagar. E quando ele vai fazer alguma compra, querendo ou não, traz um benefício para o país. A gente vê, de certa forma, uma divergência entre o que o Paulo Guedes fala, dois dias depois, três dias depois, vem o presidente Bolsonaro desmentindo. Agora, você acha que nessa medida aí o Paulo Guedes errou em se precip... Na verdade, ele se precipitou em falar, olha, nós vamos colocar mais taxa com relação a quem compra de forma internacional nesses aplicativos? Maicon, eu vejo isso como uma dinâmica normal. Eu já fui CEO de uma empresa. Quando você é CEO, quando você é presidente do Brasil, você tem um time de executivos, um time de ministros trabalhando para você. E cada ministro tem lá os seus problemas, tem os seus interlocutores. É impossível para o CEO, para o presidente da empresa ou o presidente do Brasil estar ali por dentro do detalhe de cada coisa. Então, é normal que aconteça uma situação em que o ministro gostaria de fazer alguma coisa. E o presidente, como tem também o ponto de vista político, ele percebe que naquela medida existe alguma coisa que precisa ser ajustada. Isso são coisas menores. Eu acho importante que exista essa dinâmica. O Paulo Guedes lembra da questão fiscal, ele lembra da necessidade de arrecadação. E o presidente olha sob um ponto de vista mais abrangente. É muito ruim você privar o consumidor brasileiro, privar o cidadão da oportunidade de comprar alguma coisa mais barata. Como você falou, os impostos no Brasil, eles são muito altos. São muitos impostos. Eles incidem uns em cima dos outros. Então, por exemplo, quando o brasileiro compra uma televisão, quase metade do preço da televisão é de impostos. Quando compra uma cerveja, é 30%, 40% de imposto. Então, se existe uma oportunidade de deixar o consumidor brasileiro adquirir um bem que é importante para ele, um vestido bonito por 10 dólares, você vai lá e vai colocar um imposto e vai fazer concurso para contratar fiscal. Eu acho normal essa dinâmica. Eu não acho que essa tensão, essa discussão, e essa diferença de opinião em relação a algumas coisas seja nada demais. Faz parte.